As trabalhadoras meriteiras do município do Rio de Janeiro completaram quatro meses sem receber os seus salários. O Esquebra Diário é a sua mídia da luta pelo fim das opressões e do capitalismo. Do combate internacional contra os ataques da crise capitalista. Do chamado auto-organização da juventude e da classe trabalhadora. Do resgate da teoria para que a gente possa vencer. A partir de 15 do 7, nova fase em todas as plataformas para continuar colocando a luta de classes na sua mão.